Finalmente os ingredientes da macumba! Diarreia com lombriga, pescoço de galinha e os pelos do olho do meu cu! Eita! A privada entupiu! Nós somos os maloqueiros! Maloqueiros, vocês são meus escravos! Eu quero que vocês matem as meninas super fogosas! Elas que lutem! Rapariga! Mas meninas, quem são esse bando de Chernobyls? Eu aposto que são eleitores do Bolsonaro! Eita, cabaré! Toma no pé do ouvido! Eu vou te encostar que nem amendoim! Eu vou te matar, toma! Eu não puxo! Palme do morcego aleijado! Cabelo de bombrinho, vou te rodar aqui nem pião! Eu comprei esse carro hoje! Eita! O carro do parinho! Caros otários, eu prometo que se me elegerem novamente como prefeito, a cidade terá mais segurança! Oi, Roberta! Volta em mim para mais segurança na cidade! Número 666! Oi, minha! Volta em 666! Nubita, também não se esqueça! 666! Meninas, bora botar pocana! Bora massacrar esse bando de urubus! Pegue o esforço macho! Elas estão duvidando que somos macho! Nós somos macho sim, com M maiúsculo! Vamos ver! Ativa a feira do radiação! Toma! Ai, que jeito de decol! Não, não! Não! Tem que irrope decolando de novo! Ai, meu zonio! Onde é que eu tô? Na lagoinha! Elas morreu! Perdi 3 votos! Ai, meninas! O fracasso chega pra todas! Mas o DKI é do homem! E o levantar é de Deus! Eu não acredito que ressuscitaram só pra votar em mim! Amandans ou Amandans, ficaram sabendo de um babado? Qual? A boata os que aqueles maloqueiros têm alergia à mulher! É o quê? Eles são gays! Eu já sabia disso! E eu já desconfiava! E eu acho que eu peguei piolho dessa mulher do cabelo de bucha! Então bora lá! Pegar os macho! Machos encubados! Vinhados! É o quê? Vinhados! Matem ela! Ah, que festa é isso? Ai, que delícia! Ai, que gostoso! Me chama de bebê e me bota pra mamar! Me chama de capeta e me deixa te possuir! Safando! Me chama de relógio e vem tirar meu atraso! Dolores! Onde em casa? Tem ninguém aqui não! Eita! Ai, minha costa! Ai, meu urso! Peraí, peraí! É o cão! Me acuda! Cala um pouco apestado! Sou eu! Ai, que desgraça é essa? É que eu tô sem maquiagem! Eu sou assim! Natural! O cão! É o cão! Já que sou eu! O cão! A Dolores! É o cão! A maquiagem acabou! Dolores! Não é a sua mãe! O que festa aconteceu? Parece que tu foi... Atropelada! Eu sou assim na vida real! No Instagram parece a Barbie! Pessoalmente parece o demônio! É que, além da maquiagem, eu uso muita edição! Volte! Mas por que tu faz isso? Eu faço de tudo pra ganhar seguidor! Eu até troco o nuro! Eu até... Até troco o nuro, diz! Eita, eu posso perguntar uma coisa? Hum, como é que faz edição, hein? Eu também quero ficar bonito! Eita, que troço feio é esse, meu pai? Ela posta foto no Insta, parecendo até uma Barbie, mas no fundo não é assim! Não é assim! Sou assim sim! Eu só uso um pouco de base, eu blush e a maquiagem, o resto é que aqui é bem! Sou assim sim! Mentirosa! Mentirosa! O nome dela é Edição, pessoalmente não é assim não! Ela parece uma macaca e é mais feia que o cão! O nome dela é Edição, pessoalmente não é assim não! Ela parece uma macaca e é mais feia que o cão! Olha pra eu, gente! Eu tô bonito! Eu ganhei um, dois, três, quatro, vinte mil seguidor! Sabe qual é o segredo? O segredo é a maquiagem! Eu botei maquiagem até no olho do meu cu! O que é o segredo?